e você pode ter certeza irmãos que nós estamos numa luta espiritual com alguém mais poderoso do que nós humanamente falando alguém que pode te enganar e você acha que ele está contente com o que está acontecendo para quantas pessoas você por o evangelho ontem para quantas pessoas você orou quantas pessoas receberam nas mãos a semente do evangelho do reino nós estamos conquistando não só terreno na terra de metros quadrados nós estamos conquistando no coração das pessoas quantas pessoas que ontem ainda estavam debaixo do domínio do império das trevas e hoje já está no reino da luz e você acha que o inimigo de Deus está contente está com ódio da igreja e você acha que ele não vai armar coisas para nós aqui fala da cilada do diabo ele vai armar ciladas mas irmãos nós não temos medo nós confiamos irmão na palavra profética a palavra profética para nós é uma candeia que brilha numa noite escura nos dá direção com ela não nos sentimos seguros com ela nós não caímos em ciladas por isso irmãos não vamos sair disso vamos sair do fluido rio da graça porque nós seremos presas fáceis para o inimigo de Deus no livro de Efésios Paulo revela que a igreja é o corpo de Cristo a igreja é definida por vários itens a igreja é o seu corpo e a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas Efésios 1.23 e no capítulo 2 versículo 10 também Paulo define que a igreja é poema de Deus é a obra prima de Deus a igreja não é da velha criação a igreja é um produto da nova criação é poema de Deus é obra prima de Deus e a igreja é a família de Deus capítulo 2 versículo 19 é a família de Deus e a igreja é um edifício que Deus quer edificar como um santuário dedicado ao Senhor para a habitação de Deus no Espírito está no finalzinho do capítulo 2 versículo 21.22 não é assim? e no capítulo 5 versículo 25 fala que a igreja é a noiva de Cristo a esposa de Cristo e quando chega no capítulo 6 ele fala da armadura de Deus então essa mesma igreja que é a cobra de Cristo essa mesma igreja que é a plenitude de Cristo essa mesma igreja que é a obra prima de Deus família de Deus habitação de Deus no Espírito a noiva de Cristo irmãos essa mesma igreja tem que se revestir a armadura de Deus temos que estar prontos para uma luta então aqui no final de Efésios apresenta a igreja como um guerreiro nós somos um guerreiro por isso que nós somos de muitos valentes de Davi agora era de vocês esse tempo de vocês jovens maduros tomarem responsabilidade influenciando os jovens mais jovens que vocês cuidando dos adolescentes cuidando das crianças e também supervisionados pelos mais mais velhos vamos vencer essa luta como o guerreiro do Senhor mas nós temos que enxergar bem quem é o nosso inimigo qual é a nossa luta Mateus 16 18 Jesus disse que ele disse eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno as portas do Hades não prevalecerão contra ela isto é a edificação da igreja é para derrotar a porta dos Hades por isso que nós estamos vendo pelo rio da graça nos cuidando de todos os aspectos da edificação da igreja e quando nos chega no finalzinho ele toca na questão da batalha espiritual por isso irmãos claro que não precisamos esperar que a primeira parte seja totalmente feita isto é a edificação da igreja chegando a sua completação para depois lutar não a edificação da igreja já é uma luta já estamos na luta só que não precisamos fechar brechas fechar brechas na nossa retaguarda no nosso viver diário na nossa família nosso casamento nossos filhos nossas crianças estão tendo uma nova cultura pregando evangelho nossos adolescentes estão tendo o caminho do Senhor nossos jovens irmão tudo isso é fechar brechas desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácido que propuseram em Cristo essa é a vontade que dá prazer pra Deus sabe qual é? é de fazer convergir em Cristo fazer encabeçar em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos quer dizer quando a era do tempo acabar irmão já estamos quase no final da era do tempo do nosso tempo acabar porque depois ainda tem um milênio mas antes do milênio irmão o nosso tempo aqui está no fim já na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas Deus quer que Cristo encabece sobre todas as coisas isso quer dizer que quando Cristo encabeçar todas as coisas irmãos o reino de Satanás já terá sido expulso por isso irmãos estamos trabalhando pra isso através da pregação do evangelho todas as coisas significam tanto as do céu como as da terra por isso irmão quando nós saímos pra pregar o evangelho estamos colocando o governo de Cristo na vida das pessoas chega de Satanás usurpar a vida das pessoas por isso irmão nós falamos que nós podemos trazer muitos jovens pra fazer esse app pra serem preparados pro exército do Senhor irmão muitos jovens estão à toa nesse mundo o inimigo de Deus está acabando com o futuro dos nossos jovens famílias desajustadas as pessoas não veem o futuro montar na hora irmãos e dar um futuro por nossos jovens aperfeiçoar o nosso app tornarem-se incorporadores se tornar nosso exército nas ruas pra resgatar outras pessoas vamos fazer isso se o Senhor abrir os seus olhos você vai ver na sua vizinhança já tem muitos desses jovens vamos trazê-los améns améns améns